Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Olha aqui, a minha esposa finalizando aqui o sabão gelatinoso, excelente para dar brilho no alumínio, para lavar a louça, tá? E algo interessante, você pode pôr ele nesse suporte, como é que chama essa fazenda aqui? Suporte para pôr detergente? É porta detergente. A porta detergente. Ela vai colocar aqui o sabão gelatinoso, tá? O sabão gelatinoso dentro aqui do porta detergente e vai na prática aqui, colocando a mão na massa, usar aqui numa panela, para você ver o resultado e o desempenho dele. Colocou aqui no porta detergente. Algo realmente, algo fantástico que é esse sabão gelatinoso. Aí você pode controlar ele mais pastoso, menos, mais gelatinoso, só usando aí a combinação da... Olha como é que ele ficou bonito aqui, ó. Cor de abacate. Cor de abacate, você pode usar o corante que você quiser, pode usar o verde, pode usar o amarelo que nós usamos aqui. Coloca ele na bucha de novo aqui. Deixa eu ver como é que ele está aqui saindo na buchinha. Ele está bem espumoso. Olha aqui, ó. Olha só, ó. Bem gelatinoso, ó. Está vendo? Aí você pode controlar ele só na combinação das químicas, você pode controlar ele para ficar gelatinoso, como ficou esse aqui. Olha como está a panela, ó. Como ficou esse aqui, você pode controlar ele para ficar pasta, se você quiser para ele ficar pasta, tá? É só controlando a combinação das matérias-primas. É algo fantástico, é isso que nós ensinamos no nosso curso, tá? Ó, se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links ficam tudo lá em cima no perfil, tá? Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão tudo embaixo aqui na descrição, tá bom? Se você quer aprender a ganhar dinheiro com a saboaria artesanal, é conosco da Casa do Sabão. Olha quanta espuma. Vira a bucha aqui para a câmera, para a gente ver quanta espuma. Olha isso, olha isso. E a sujeira do alumínio. Ó, tirando toda a sujeira do alumínio, tá? É algo realmente fantástico e algo interessante. Não ressecam as mãos, tá? Não ressecam as mãos, porque no controle aqui da madeira-prima, a gente deixa ela um sabão gelatinoso neutro, tá? Não vai ressecar as mãos. Olha só que algo realmente fantástico, ó. Mostrando na prática, é isso aí. A gente faz e mostra na prática, né? O uso aí do sabão gelatinoso. Sensacional, tá? Sensacional. Se você quer adquirir os nossos produtos, tá? Também vai estar aqui na descrição, embaixo. Você está assistindo no YouTube, tem a nossa loja. Está o link da nossa loja. E ele dá areia. Além de ceder o detergente, ele dá areia, ó. Além de tirar a gordura, ceder o detergente, ele é areia, panela, né? Você aprova como dona de casa? Eu aprovo. Está aprovado? E quando está ruim, o pai está ruim. Olha só. Está aprovado. Está aprovado, viu? Está aprovado. Aqui também, ó. Está suja. Olha, vai lavar a parte de cima. Você vai lavar a parte de cima da panela agora? É isso. Olha, ela está tirando aqui. Vai colocar mais sabão lá, ó. Mais um sabão gelatinoso. Olha, colocou. Agora vai para a panela. Olha só. Vamos ver se vai dar brilho de verdade? Vamos ver? Vamos ver se vai ter brilho mesmo? É algo realmente fantástico. Você economiza barbaridade. Barbaridade você economiza. Com dois produtos apenas, você faz esse sabão gelatinoso. Se você quer deixar ele pastoso para usar no pote, você deixa ele pastoso. Se você quer deixar ele mais líquido, gelatinoso, é só no controle da matéria-prima. Tem tanta espuma aqui. Olha, olha quanta espuma, né? Uhum. Não fica nada de gordura e toda sujura que tem no alumínio vai sair. Remove toda a sujeira do alumínio, dando brilho no alumínio. É algo realmente fantástico, fantástico. Está assistindo o vídeo no YouTube? Os links estão na descrição. Está assistindo o vídeo no Instagram? Os links estão tudo lá em cima. Vamos lavar desse lado. Está virando para lavar o outro lado aqui, tá? Isso aqui está filmando, fica ruim, né? É. Olha só. Resultado. Resultado fantástico. Resultado sensacional do nosso sabão gelatinoso. Agora enxaguando aqui. Olha, mostrando aqui sem corte, tá? Sem corte no tempo real aqui, mostrando o resultado do sabão gelatinoso. Para lavar louça, para dar brilho no alumínio. Olha só. Olha só. Olha o brigo. Olha por dentro dessa panela. Ficou realmente algo fantástico. Tira tudo, elimina toda a gordura, toda a sujeira. E olha que já ficou bem limpinha a panela. Se passar mais a segunda mão, aí vai dar para olhar. Se passar duas vezes, aí vai até feitear o cabelo. Dá. Dá até para fazer o bigode. Descobar os dentes. Descobar os dentes. Olha só. Quer aprender? É conosco da Casa do Sabão. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aí embaixo. Está assistindo o vídeo no Instagram. Os links estão lá em cima no perfil. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Está aprovado? Por. O nosso sabão gelatinoso. Aprovar? Aqui, olha. Olha aqui. Ela mesma acabou de fazer, acabou de preparar e já colocou ali. Deixou ele bem gelatinoso. Colocou lá no porta detergente. Dá para usar aí um tanto desse aí. Dá para você usar há quanto tempo mais ou menos? Esse tanto que você colocou aqui no porta detergente? Ele é bem... Ele é bem grosso, né? Rende bastante. Dá para usar um mês mais ou menos? Dá. Dá tranquilo. Olha para você ver quanto você não vai economizar. Quanto você vai economizar. Simplesmente com dois produtos você faz e você cria o seu sabão gelatinoso. Eu gostei da cor. Você gostou da cor? Uhum. Aí a pessoa pode deixar ele verde, pode deixar ele amarelo, da cor que quiser. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Aprovado. 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 Obrigado.